No um contra um sempre aposte em Kaido, esse ditado reverbera na mente de todos quando se presencia a fera em ação. Mas o que muitos não sabem é por que esse ditado existe? Por que homens como Barba Branca ou mesmo Gold Roger não tem nada parecido em suas passagens? Como Kaido pode ser considerada a criatura mais forte do mundo se tínhamos o homem mais forte do mundo? A resposta desta pergunta também é a resposta do seu ditado. Quer saber o real nível de poder de Oden e claro Kaido? O segredo por trás do ditado e sua alcunha? Então eu diria que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que episódio fantástico, Oden vs Kaido. Felizmente o anime estende algumas coisas desta batalha que foi tão breve nas páginas do mangá, mas ainda assim épica. E agora tivemos finalmente esse confronto. Os ápices da história de Oden finalmente parecem estar caminhando para o seu fim. Assiste até o final, tem muita coisa legal nesse vídeo, principalmente voltado a Kaido. E por que ele é a criatura mais forte do mundo? O que exatamente envolve isso? A sua alcunha, o seu ditado, todos os mistérios por trás da força de Kaido. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever em inscritão que é mangaláctico, dispara o like. E agora com vocês todos os segredos de One Piece 972. Finalmente temos o início da batalha entre os samurais e os piratas das feras. Oden acaba entrando na mira de um pirata das feras que lembra muito o Chips Head que atacou lá em Zoo. Mas acaba sendo salvo por Shinobu. E temos um diálogo muito interessante entre os dois com o Shinobu. Dizendo e confirmando que sempre serviu a família Kouzuki. Principalmente quando o Sukiaki estava vivo. Mas atualmente a Oniwa Banshu, todos os ninjas de Fukuro Kuju, acabou sendo vendida a Orochi. Ela se mantém fiel aos seus deveres para como palácio. Apenas para aguardar o dia do retorno da família Kouzuki. E Oden dizendo a ela que não a culpa por perder a fé em um Lorde tolo como ele. É algo notável pela cara de tristeza de Shinobu. Ela com certeza se lembrou da conversa entre Oden e Orochi. E todo o trato feito entre os dois. Temos também o pequeno diálogo onde Kaido acaba afirmando que se Oden tivesse atacado. Cinco anos antes daria muito mais trabalho. Muito claro por Kaido não ter uma tripulação do tamanho que tem atualmente. Mas Oden fez as suas escolhas e não pode se arrepender mais delas. Kaido e seu corpo massivo são perigosos. Mas seu Borobrit é intimidador. É capaz de dizimar qualquer campo de batalha. Claro se não fosse por ele Oden e seu Nito Ryu. O estilo de duas espadas. Oden realmente é um monstro. E eu gosto como o anime acabou adicionando mesmo que rapidamente o pequeno quadro de Oden utilizando o Haki do Rei. E derrubando vários piratas das feras na sua investida. Fora que deixaram o Kaido em sua forma dracônica muito mais ágil. Pois geralmente o Kaido com esse tamanho todo é só um alvo grande para os lutadores mais poderosos. Porém podemos ver ele realmente revidando, se esquivando e mesmo golpeando. Saindo bastante da linha de só utilizar o seu Borobrief. Oden finalmente consegue se aproximar para deixar as famosas marcas em X na pele dura de Kaido. E ali surgir as suas cicatrizes. E o legado de Oden ser o único homem que conseguiu ferir Kaido até esse ponto. É muito bom ver a fúria misturada com empolgação em Kaido que acaba voltando para sua forma humanoide. E por uma fração de segundo Oden quem sabe não cortaria a cabeça de Kaido como ele havia prometido. Porque nessa fração de segundo infelizmente acaba escutando o seu filho o chamando. O Monosuke refém nas mãos de um dos piratas das feras fez Oden hesitar. E isto custou caro pois Kaido golpeou ele com seu Jaime Haquei que é simplesmente devastador. É legal o paralelo entre Luffy e Oden. Ambos fizeram o dragão despencar dos céus e acabaram abatidos por esse golpe poderoso. Mas Oden resistiu e não desmaiou de imediato. E na minha humilde opinião galera ele só caiu por conta de Ema. Se você notar na cena do golpe de Kaido vai ver que ele largou a Ame no Habakiri e manteve Ema enquanto esticava o seu braço em direção a Momonosuke. Pelo golpe ele deve ter sim perdido o foco e Ema pode ter sugado todo o seu poder junto com a paulada de Kaido. Ele acabou desmaiando. Bom temos muito a analisar aqui nessas pequenas cenas. E ela diz muito sobre os níveis de vários personagens do arco de Oden. O que me deixa um pouco preocupado é a escala de poder real dos retentores de Oden. Depois de ver a Shura do Ogilve vs Jack. Eu pensei que eles realmente poderiam ter mantido todas as calamidades em seu lugar. Mas ao invés disso acabamos sendo surpreendidos que apenas King e Queen despacharam a maioria das bainhas vermelhas com bastante facilidade. Gostaria de saber o que eles podem trazer para a mesa no presente. Exceto pelos minks e a Shura do Oji e os outros retentores pararam no tempo. Sem mencionar que Kaido e todo o seu bando estão muito mais fortes agora do que há 20 anos atrás. Agora quem é o mais poderoso aqui? Oden teria realmente derrotado Kaido se a velha bruxa não interrompesse o duelo se passando por Momonosuke. Para ser sincero nesse ponto tanto Oden quanto Kaido estavam equiparados em força. Kaido desde que se tornou um pirata havia sido derrotado 7 vezes. Capturado 18 vezes pelos fuzileiros navais e por inimigos. Durante as suas capturas Kaido foi torturado repetidamente e recebeu a sentença de morte 40 vezes. No entanto nenhum método de execução foi eficaz para ele. Porém percebam que Kaido não é invencível. Kaido pode sim perder. Oda confirmou que Kaido é da mesma geração que Shanks o Ruivo. Tínhamos Big Mom e Barba Branca na mesma geração e Kaido e Shanks em outra geração. Kaido aqui ainda estava em ascensão e segundo o próprio Sengoku tanto ele quanto Big Mom atualmente nos dias presentes estão muito mais fortes do que na era de Roger. Ou seja Kaido atual é mais forte do que esse que Oden lutou. Oden por outro lado teve um vácuo de 5 anos com suas habilidades estagnadas e mesmo assim fez frente ao monstro desses que até mesmo seus subordinados sempre chamam de o invencível. Oden é facilmente um personagem que nos dias atuais poderia se equiparar com qualquer um dos monstros que conhecemos. Kaido, Big Mom, Silvers Rayleigh. Ele era fora de curva e Oda incita isso desde o seu nascimento. Esse episódio não torna Kaido mais fraco. É muito pelo contrário. Kaido há 20 anos era muito mais fraco do que ele é agora. Com o próprio Oden vimos o quão longe ele foi arremessado por um golpe dado por Roger. Além do fato de Kaido dizer que se Oden lutasse com ele há 5 anos atrás Oden teria vencido. Isso mostra que Kaido está se tornando muito mais forte com o passar do tempo. Então vai ser muito complicado para o Luffy conseguir derrotá-lo convenhamos. Ainda não temos nem ideia de como Oda vai conseguir esse feito. Afinal no 1 contra 1 sempre aposte em Kaido. Temos aquela citação muito legal de Rob Luth. Logia, Zoan, Paramécia. Existem muitas habilidades únicas. Mas para Zoan a nossa qualidade especial é nos fortalecermos fisicamente. Nossos poderes aumentam quanto mais nós treinamos. Zoan é o tipo mais forte em combate corpo a corpo. 20 anos de luta devem ter aumentado tremendamente a força física de Kaido. Então levem isso. Tanto Kaido quanto Oden nunca foram mencionados como estando no mesmo nível de Gold Roger, Barba Branca ou mesmo Garp. Oden sempre foi louco, forte. Não no nível de Roger ou Barba Branca, mas poderia chegar lá. Aqui nesse ponto, pelo menos perto do nível de Rey, ele sim estava. Kaido não está nem mesmo na geração de Roger ou Barba Branca. Mas ficou mais forte com o passar do tempo. Ambos equiparados e com potencial infinito. A grande sacada seja talvez olharmos para a alcunha de Kaido. Não à toa, hoje, nos dias atuais, ele é conhecido como a criatura mais forte do mundo. E isto até mesmo confunde as pessoas porque acham que se refere apenas aos animais. Principalmente por conta da Akuma no Mi de Kaido ser uma Zoan. Mas não. Criatura envolve todos os seres vivos, incluindo homens e mulheres. Porém, meus amigos, como dito, na terra, no céu e no ar, Kaido é o mais forte. Ok, mas e Barba Branca? Barba Branca não está mais vivo. Atualmente, Kaido ocupa o posto de criatura mais forte do mundo. E Oda não fez isso por acaso. O objetivo disso tudo é enfatizar que Kaido possui um corpo que é astronomicamente superior a qualquer criatura existente. O que o Oda está fazendo aqui agora em relação ao enredo é tornar Kaido não apenas o homem mais forte do mundo. Mas a criatura mais forte que se refere a qualquer raça ou espécie da qual se origina as pessoas do mundo de One Piece. Por isso, no um contra um, sempre aposte no Kaido. Ao contrário de Barba Branca e mesmo Roger, que eram piratas muito fortes, talvez os mais fortes do mundo. Eles ainda estavam sujeitos a ferimentos fatais. Roger foi decapitado. Se Kaido fosse, a espada simplesmente se quebraria, como já veio acontecer, porque ele tem um corpo resistente. Como prova, a quebra da lâmina das guilhotinas em todas as tentativas. Barba Branca foi esfaqueado centenas de vezes, levou diversos tiros. Se fosse Kaido, as lanças e espadas simplesmente se quebrariam devido ao seu corpo duro. A razão pela qual sempre se deve apostar no Kaido no um contra um, não é porque ele é o pirata mais forte, mas porque na luta sempre tem o risco de morrer. Quem tem menos risco de morrer, geralmente tem a melhor chance de vencer. E essa é uma boa aposta, mesmo se você colocar Barba Branca, porque uma lesão fatal, é tudo o que seria necessário para derrotar o velho. Kaido não recebe lesões fatais tão facilmente assim. Tenha em mente que também nos disseram que ninguém poderia matá-lo, nem ele mesmo. E é isso que molda Kaido como a criatura mais forte do mundo, seja em terra, mar ou ar. Kaido é uma pedreira difícil de ser derrubado. Não significa que ele é invencível, já foi estabelecido. Kaido tem sim derrotas e vai sofrer outras. Porém, quem quer que venha de odar, caso seja nosso querido Luffy, vai penar bastante para conseguir passar por essa rocha que é Kaido, a fera. Agora falando um pouquinho em Momonosuke, Momonosuke deve estar carregando um enorme peso. Chega até a ser um pouco triste quando pensamos que por causa do poder de Lady Toki, que foi usado para salvar seu filho, veio um lado negativo também, porque foi roubado de Momonosuke a capacidade de envelhecer, treinar e se tornar forte para ter uma chance de se vingar do seu pai. Outra coisa aqui é que o anime mostra explicitamente que a Shura Doji acaba levando um golpe por trás vindo The King. E no mangá, para quem lê, deve se lembrar que Odo usou uma silhueta bem diferente da do King para flertar muito com o traidor da aliança. Querendo ou não, eu gosto quando o anime dá um pouco de ênfase em algumas partes que ficam muito especulativas e acaba resolvendo esses pequenos mistérios que ficam em aberto no mangá. Por fim, os samurais são derrotados, a floresta de Odon ardeu por dias até que a Shura veio apagar as chamas. Odei e seus detentores foram presos e estão aguardando sua sentença. Podemos ver que Shinobu conseguiu escapar graças ao Dei a livrando de qualquer culpa. Durante o ataque deles, uma coisa muito interessante é como Shinobu ficou quando mais velha se comparada a outras mulheres do mundo de One Piece. Oda já desenhou personagens do mundo de One Piece onde tudo deu certo na sua vida e onde tudo deu errado na sua vida. Essa, por exemplo, na sua tela seria a Nami. E pelo que podemos notar, para Shinobu algo deu muito errado com o passar da sua vida. Algo realmente triste e trágico também no painel de Yasui sentado sozinho na noite escura e chuvosa soa um tanto quanto poético. A sentença então é proferir dos 10 samurais serão executados e fervidos vivos e Odei antes disso faz uma proposta a Kaido e Orochi que os 10 sejam executados todos ao mesmo tempo mas quem suportar qualquer período determinado por eles teria a sua vida poupada. Uma última jogada de Odei que ainda tem um papel fundamental e importante para toda a trama. Joy Boy está vindo e ele precisa preparar o terreno. Odei morrerá e todos sabemos disso mas claro que nunca podemos esquecer da emblemática frase dita pelo Dr. Hilo Luke só morre quem é esquecido e Odei certamente nunca será. E é isso galera esse episódio foi muito bom dá pra ver aonde o Odei poderia ter chegado se estivesse vivo será que o Mihawk seria o maior espadachim do mundo com Odei a espreita aí daria um excelentíssimo duelo. E o Kaido também é por isso que não encontrarão sempre aposte no Kaido por isso ele é a criatura mais forte do mundo. resta dúvida se essa alcunha de criatura mais forte do mundo veio após a morte do Barba Branca ou não. Fica a interpretação, talvez Oda nunca nos revele mas de qualquer forma Kaido é uma barreira um pedaço da Red Line que o Luffy vai ter que tentar destruir. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou deixa um like meus amigos até os próximos, valeu por assistirem, fui!